Música Ter sempre alguém te esperando em casa e ser recepcionado com muita alegria. Quem tem cachorro está acostumado a receber amor e carinho gratuito. Rações, roupas de vários tamanhos, cortes, caminhas variadas. Esse é o shopping do seu melhor amigo de quatro patas. Produtos voltados para estética, diversão, bem-estar e saúde dos bichinhos. Afinal, eles fazem parte das famílias brasileiras e devem ser tratados com todo o amor, carinho, cuidado que um membro querido deve ser. A ideia de montar uma empresa nesse setor já era antiga. Em 2014 nós demos início a esse sonho que a gente tinha. Logo no primeiro mês a gente viu que a ideia tinha dado certo. E a gente foi buscando mais conhecimentos, aprimorando as ideias. Ficando apenas atrás dos Estados Unidos, o mercado brasileiro voltado para os cuidados dos bichos é o maior do mundo e cresce 10% todos os anos. Para se destacar, a empresa tem como premissa a qualidade dos produtos e preocupação com a saúde dos animais. O agrocampo visa realmente esse carinho com o pet. A gente trabalha até com bastante protetores, com ONG, para ajudar realmente os animais. A nossa equipe é uma equipe formada para isso. A gente tem que ter esse carinho porque o pet faz parte da família hoje. É como se fosse um filho. Pensando em oferecer comodidade aos clientes, o local desenvolveu um espaço despojado e organizado, oferecendo diversos produtos. A nossa loja visa ter várias marcas, até para a comodidade mesmo do cliente. Uma boa alimentação, através de rações light, obesity, medicantosa. Tem também a parte de coleira, guias, petiscos, brinquedinhos. E a nossa loja, além da parte pet, a gente tem também a parte de jardinagem. Quando a loja inaugurou, uma protetora indicou, eu vim, conheci. Aqui a gente se sente em família. Minha filha vem aqui, é tratada como se fosse gente. Gosto dos preços, dos produtos, tem qualidade de atendimento. O que eu posso falar? Eu amo esse pessoal. Além de ser vizinha, tem um bom preço e o pessoal é muito bacana, o atendimento e a qualidade dos produtos. Todos os profissionais são preparados e qualificados. O empreendimento conta com o auxílio e orientação de uma veterinária especializada no setor. Por lei, pelo CRMV, todo estabelecimento que mexe com animal, que vende produtos para animais, precisa ter um médico veterinário responsável. Então a minha função é estar orientando os proprietários, os colaboradores, de estar oferecendo um produto ideal para cada animal. Uma ração, uma medicação, que sempre deve ser prescrita por um médico veterinário. Investir em produtos e cuidar dos pets pode ser lucrativo. Mas o segredo para o sucesso está no respeito aos consumidores, preocupação com a saúde e vida dos bichos e, principalmente, amor ao que faz. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti